Por que a estratégia do pavão dá certo? Deixa eu tentar te explicar. Por que a cauda do pavão é tão espalhafatosa? A primeira coisa que notamos é que, nesse caso, os machos são diferentes das fêmeas. O nome disso é dimorfismo sexual. Esse fenômeno pode ser observado em vários seres vivos, como em algumas aranhas, em que as fêmeas são muito maiores do que os machos. Além disso, os pobres coitados têm que tomar cuidado para não virarem jantar. Outro exemplo legal são os alces, nos quais machos apresentam chifres e fêmeas não. Para explicar esse fenômeno, precisamos olhar para dentro dos bichos. Precisamos analisar seus gametas. O gameta feminino, em geral, é fixo, raro e caro. Já o masculino é móvel, abundante e barato. Isso faz com que o investimento reprodutivo seja desigual. A fêmea investe muito e o macho quase nada. É por isso que as fêmeas se preocupam com quem vai ser o pai do filhote. E eles tentam se reproduzir com qualquer coisa que passe pela frente. É só lembrar o cachorro da sua avó tentando cruzar com a sua perna. É isso mesmo, jovem padawan. A fêmea escolhe. No caso das aranhas, o macho mais esperto não é devorado e deixa filhinhos espertos. No caso do alce, o mais forte e o mais galhudo ganha mais brigas. E é mais escolhido para se reproduzir, deixando filhinhos galhudos também. Mas o que isso tem a ver com o pavão? Para começar, esse é um caso clássico de dimorfismo, em que o macho é colorido, com muitas pernas chamativas e pesadas. Já a fêmea é essa coisinha sem graça. Nos pavões, a fêmea não escolhe o mais rápido, nem o mais forte, muito menos o mais esperto. Ela escolhe o mais bonito. O problema é que ser o mais bonito pode ter um custo alto. Imagine fugir de uma onça carregando uma fantasia de carnaval de 30 quilos nas costas. Tentando explicar isso, um grupo de pesquisadores ingleses mostraram que pavões com mais bolinhas nas caudas tinham uma maior chance de serem escolhidos como parceiros sexuais. Logo após esse trabalho, pesquisadores franceses mostraram que machos com mais bolinhas nas caudas apresentariam um sistema imunológico mais forte. Então, em teoria, ao escolher o macho mais gato, a fêmea estaria escolhendo o que produziria filhotes mais saudáveis. É isso! Espero ter resolvido o mistério do pavão Brad Pitt. Até a próxima e... Desculpe pelo garrancho. 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 Obrigado.